O porto de Paranaguá tem agora a maior capacidade de movimentação de contêineres do país. A capacidade do terminal passou de 1,5 milhão de unidades por ano para 2,5 milhões, 60% a mais. O terminal também ganhou um berço de atracação de navios, aumentando o tamanho do cais. As melhorias custaram 600 milhões de reais e foram pagas pela empresa chinesa que administra o terminal. Quando a gente pensa em infraestrutura marítima, infraestrutura terrestre, o canal de navegação e as estradas e acesso, são investimentos do governo. E o que cabe aos privados é acreditar e investir na infraestrutura portuária. Isso amplia muito a capacidade do porto de Paranaguá, fortalece muito a indústria do Paraná e, obviamente, do Brasil, que vão ter a oportunidade de exportar ainda mais pelo porto de Paranaguá e, claro, fortalece a economia brasileira. Paraná e, claro, fortalece a economia brasileira.